Boa tarde, hoje temos o prazer de ter aqui o Miguel Cheta, artista visual, curador, agitador cultural aqui da região Algarvia, com sede ali na Alfaia, que é uma associação e galeria, e que realiza residências com artistas. Parabéns da arte e do mundo. E é isso que o Miguel tem feito com grande qualidade ao longo dos anos. Mesmo antes de ser licenciado aqui pela Universidade da Algarvia, já o fazia com amor e profissionalismo. E por isso é um prazer ter aqui a sua presença. O Miguel, além destes dados do currículo profissional que eu dei, também é professor, trabalha com jovens, nomeadamente num projeto da Gulbenk, que leva as artes visuais às escolas. Provavelmente ele vai falar disso, entre outras coisas. E, como já estamos um pouquinho atrasados, eu vou nos avançar e eu passo a palavra ao Miguel. Obrigado mais uma vez. E até já, para depois conversarmos depois desta tua frente à apresentação. Muito obrigado. Então, muito obrigado. É sempre um grande prazer voltar a casa, porque a Algarvia também é a minha casa. Foi aqui que formei tal como vós em artes visuais. É uma casa que eu gosto muito e que defendo sempre que é possível atender. É uma casa na qual eu acredito e acho que faz muita falta e é essencial para o desenvolvimento cultural no Algarvia. Faz falta criar tudo o que vem a seguir a esta casa, porque esta casa é a casa da escola. Mas tuas falta criar lugares para educar públicos, lugares para o dia a seguir com os artistas. Portanto, tudo isso tem de ser criado e não fiquemos à espera que criem por nós. Pelo menos eu parto dessa premissa. Se ficar muito tempo a esperar as coisas não acontecem, então faço isso acontecer. Chego-me à frente e eu sou um artista, não me considero operador ou programador. Mas estou a exercer essas funções porque... Porque vida assim... Eu dizia, mas faz falta aqui uma programação como deve ser. E não há ninguém que faça. Então, e tu fazias? E eu... Ok, pronto. Faz falta programar. Pronto. E então fui ocupando esses lugares não por ter vontade de os tomar ou de ter esses papéis. Mas porque fazia falta alguém fazê-los e então cheguei à frente. Mas o que eu gosto mesmo é estar no estúdio e a trabalhar enquanto artista visual. É aí que me sinto realizado e é aí que eu pertenço ao meu lado. Como estão a ver, este início deu logo para perceberem que eu sou um indivíduo bastante político. No primeiro sentido da palavra, é agitador. Como disse o Xena, alguém que não está satisfeito com o mundo e está sempre a tentar acrescentar qualquer coisa. E tentar melhorá-lo naquilo que é possível fazer. Às vezes com síntese. Às vezes não me diz isso, já me conheci. Então, primeira palavra que surge aqui nesta apresentação. Agora, eu nasci em Olé, como dizia o Xena anterior. Eu nasci em Olé em 1970. E o fato de ser algarvio e ter vivido sempre neste território condiciar fortemente o que é a minha prática enquanto artista. E também o pensamento e o pensamento da minha prática artística. Eu trabalho muito sobre este território porque testemunhei nele grandes alterações desde os anos 70 até atualmente. O Algarve era um território completamente diferente. A economia principal não era o turismo. Era a agricultura, pesca e outros filhafins. Nos anos 70, 60% de necessidade a esta modificação. E o território começou a viver mais a partir do turismo. Mas para vos dizer que era um território muito pobre. E onde havia muito poucas oportunidades e muito poucos lugares para ter acesso à arte contemporânea. Eu também, quando estava na secundária, ser artista não era uma possibilidade. Nem sequer que exista. Para terem uma ideia, na secundária havia aqueles testes psicotécnicos, não sei se hoje ainda tem. E o teste veio inconclusivo. O que foi uma enorme experiência aí aos 15, 16 anos. E eu logo em cima estive esta imensa. E estiveu ao primeiro lugar no mundo que iria ser fácil. E então, pronto, já vos falei de Algarve. Há 21, aos 14, e nem antes da arte, descobri o 7. O 7 também é outra coisa que está sempre presente no meu trabalho. Porque é um art que eu construo as minhas energias. E foi a minha primeira forma de consciencializar que o desenho pode ser feito com todo o outro. E então, o surf eu acho que é um... Comparo muito com um arte de desenho, com um arte de desenhar. E estamos a desenhar literalmente nas ondas e as nossas próprias límites e a nossa própria abordagem. E então, depois de ser dito agora, a Beidote, com 52 anos, gosto muito de fazer. E sempre que há uma evolução de ser perfeito, tem-te estar presente. A arte. O primeiro contato que tive com o mundo de arte, foi de uma boa vida, que já não existe. E era aqui do Algarve. Na altura, não havia internet, como podem imaginar. Como os nossos pais devem ter já contado, em inglês, que antigamente não era assim, que era diferente. E a verdade era mesmo diferente. E então, o acesso à arte e à cultura era muito limitado. Era o que o nosso corpo podia percorrer e alguns livros que podiam cá chegar não eram lindos. Os livros eram caros, só ganhávamos pouco. Normalmente os livros vinham com a capa selada e nós não sabíamos se o conteúdo ia valer a pena. E então, foi na galeria São Lourenço, que era em Algarve, que tive contato com a arte. E eles tinham uma programação bastante acertável para a altura, que estava fora dos anos 80 e 90. E estamos a falar de uma galeria que era comercial, mas que tinha uma vontade, uma missão maior do que ser apenas uma galeria comercial. Portanto, tinham cuidado na programação e tivemos cá artistas muito interessantes, a nível nacional e internacional. Foi a primeira vez que viu o Tápias, António Tápias, na facessal informalista espanhol. E foi o Tápias e o informalismo espanhol que me chamou a atenção para a arte. E foi aí com 14, 15, 16 anos que o Tápias me cativou para este mundo e a partir daí nunca mais nada foi igual. Tinha que perceberia aquele sonho, tinha que perceberia aquela vontade, aquela limpo de fazer. E, portanto, o informalismo espanhol foi muito importante para mim nessa altura. Pensei bastante sobre eles, estudei muito, até que em determinada altura o abandonei. A nível de formação, considero que há dois momentos muito importantes na minha vida. O primeiro é o Nobilon, que é uma escola nómada e acontecia durante o Verão, em Olé, e era organizada por um curador que eu não faria. E ele trazia muitos convidados, muitos artistas e curadores nacionais e internacionais, e também artistas nacionais e internacionais. E punhamos ali um mês intensivo, mas muito, muito intensivo, de formação e informação e contato. Foi muito importante no meu percurso. Um tempo depois, cheguei aqui ao UAU e fiquei muito feliz de ingressar neste curso. E por cá andei. Tenho três anos, tal como voles, e sempre que posso regresso a esta casa para ver as conferências que organizam. e facilmente me venho sentado aí no vosso lugar. E hoje cabe na minha estada aqui desde. Outra palavra que aparece aqui é a fotografia. Eu sou um artista que não tenho um médio definido. Trabalho há muitos momentos diferentes. Um deles é a fotografia. A fotografia aparece-me como uma referência porque eu faço escultura a pensar como se pensa a fotografia. Faço o sábio a pensar como se pensa a fotografia. O Xena já está ali a pensar, mas eu não quero dizer com isso. Mas naquele aspecto de captura e que também tem a ver com o próprio mecanismo antigo da máquina fotográfica. Essa espécie de captura, de momento e de relação. E também há uma matéria que para mim é muito importante, que é o vidro. O vidro não aumenta sempre, em tantas vezes, nas minhas peças. Porque é uma matéria pela qual eu me apaixonarei este tipo. Por ter estas características que não são vulgares nas outras matérias. Porque ele tem transparência. Tem reflexo, reflete e oferece-nos todas as possibilidades que são imerentes a este material. E que não encontramos noutros materiais. Ao mesmo tempo, o vidro tem uma característica que a mim me agrada muito. Que é o fato de ser um fase sólido do vidro. Tal como vemos ali na tela janela, parece-nos um sólido perfeito. Mas, é uma mentira. Ele vai escorrendo. Ele é como se fosse um líquido. E daqui a 500 anos, há uma escorrência. E vão ver que ele está muito mais dentro, sem baixo. E muito mais frio em cima. Portanto, ele continua a escorrer como se fosse um líquido. Só que, no nosso tempo de vida, não conseguimos percepcionar isso. Então, todas estas questões ligadas ao vidro fazem gostar dele como matéria para trabalhar. E refletir o mundo. Vou já passar a algumas exposições individuais que fiz, nos últimos tempos. Esta foi, ela é o Reflective Practice. E fala mesmo sobre esta questão e esta paixão pelo vidro e pela sua possibilidade de ser um corpo transparente, ao mesmo tempo que reflete tudo aquilo que perante si está. E essa modalidade fez-me fotografar montras de Olé. Essas montras encontravam-se num percurso diário que eu fazia, habitualmente. E ali, no meu estúdio em Olé, e até ao centro de Olé eu passava sempre por estas montras, todos os dias. E, de alguma forma, estas montras, desculpem, não estabeleciam contato comigo para a qual foram organizadas e construídas. Portanto, as montras são feitas para dar a ver, mas, de alguma maneira, os estudantes, de muito tempo, foram invisíveis para mim, porque eu não as vi. E, então, fiz este percurso diário e obriguei-me a ver e a transpor, com uma dualidade, todas estas montras que eu achei que tinham esta dinâmica para comigo. que sempre plastigamos, porque eu não as via. E, então, escolhi, há uma escolha, que já é uma decoradoria, que é escolher as montras que me interessavam, para construir este diálogo e trazê-las para dentro da galeria. Todas elas se encontravam a cerca de 300 metros, no máximo, da galeria onde as expus e foram colocadas, impressas em vidro, na escala, praticamente, de um para um. Portanto, a escala real. Ah, e todas, a maioria das montras tinham mesmo mecanismos de fechamento e de encerramento de invisibilidade. Portanto, como podem ver, com este quadro de portinhos e... E, então, resolvi fotografar, fazer este jogo de relação com esses objetos de visibilidade e de invisibilidade e reflexão que eles montam. na verdade, são um lugar... Estas imagens são feitas num lugar que não existe, não é? São feitas numa folha de vidro e elas não são possíveis porque existe um interior e existe uma folha de vidro que separa esse contacto do interior com o exterior e que acrescenta o reflexo daquilo que aparece em frente. Portanto, são lugares que só existem naquele próprio espaço. De fato, ali eles não podem ser transportados. A exposição foi na melodia expedição e eu ainda tinha o aspecto antigo com aquele chão que contaminava toda a exposição e era difícil colocar lá obras que fossem completamente contaminadas pelo chão da melodia. Depois, de seguida, isto não está para ordem de lógica sequer, fiz uma exposição chamada o Liceu e foi sobre a minha própria... Uma reflexão sobre a minha própria estadia no Liceu na Escola de Sondagem de Olho. Na altura, o Liceu passou por aquela fase de melhoramento que foi entregue ao parque escolar e o edifício em si foi todo melhorado e transformado. Só que durante 30 anos houve um conjunto de colegas meus que tiveram contato com um Liceu que era completamente diferente. Então, todas as memórias que haviam em relação àquele próprio lugar iriam ser perdidas naquele momento. Não, ficavam só enquanto memória, mas já não podiam ser reconhecidas num lugar. Já não podia levar o meu filho a viver. Depois a ver, foi aqui que eu partia o Vírus da Escola e apanhei dois dias de suspensão. É ficção. Mas podia ter acontecido. Mas aqueles lugares já não existem. É isso que eu quero dizer. Então, falei com o Diretor da Escola na altura e decidi que queria fazer um trabalho sobre aquela memória daquele lugar. aquela memória coletiva entre toda aquela quantidade de pessoas que partilhavam comigo aquele lugar que iriam desaparecer naquele momento. Enquanto espaço de aprendizagem, espaço de experiência, espaço de conhecer o outro, todos nos conhecemos a nós próprios. Então, o Diretor da Escola foi muito amável e o Professor Alexandre e deixou-me recolher durante o ato de destruição da escola todo o material que eu considerava necessário para construir a exposição. e pedidas de chaveiros até algo em cheio, onde muitas vezes fui comprar as changas de almoço e tratar de espaços de transporte e fazer as matriculas. E depois, este era o mesmo bicho da escola e depois eu fiz todo o trabalho de fotografia três dias antes da escola abrir ao público. Então, era uma espécie de não lugar do memário, portanto, imprimi nos objetos o olhar, ou o lugar, que agora era ocupado, neste momento, pelo lugar onde eles pertenciam. Portanto, esta é a imagem que este líder deveria recoletir se tivesse falado naquela obra. E foi todo esse exercício de mapeamento que fizemos para... Mais uma vez, voltei à impressão e vidro para o fazer. Este era o aspecto geral da exposição. Como podem ver, fiz impressões de determinado tamanho. Isto eram impressões diretas sobre vidro. A máquina imprimida diretamente sobre vidro. E permitia-me fazer os tomatos tão grandes. Durante esse processo de recolha, entrei numa sala e tinha assim uma pilha de documentos em papel que estavam pipórias. E aconteceu assim uma coisa muito estranha, e que às vezes acontece no meu trabalho e que depois transporto para as exposições, que é... Naquela pilha de papel que estava no micro lixo, estava o Facebook, que é um livro com as fotos de todos os alunos que frequentavam a escola no ano... Que entraram para a escola no ano de 82 a 83, que foi o ano que eu entrei. E era o único... Era o único livro de fotografias dos alunos que havia. Era do 82 a 83 que foi o ano que eu entrei. E estava lá a minha foto também, junto com todo aquele espectro, com aquele universo de alunos que andaram... Que frequentaram a escola secundária da OLE, que na altura eram cerca de 2 mil alunos. Era muita gente, porque era a única escola secundária em todo o Conselho da OLE. Portanto, alunos de todo o Conselho, vinham para a Olícia da OLE. E então conseguia recolher e mostrar todas essas fotos. Só que... E as fotos todas comidas pelo tempo, algumas arrancadas, algumas rasuradas... Bom... É necessárias dentro da história. Interessou mostrar isto, só que não iria mostrar de uma forma completamente gratuita. Me interessava este jogo, acentuar ainda mais este jogo entre aquilo que é a memória, das pessoas sobre as personagens... E a imagem que está perante elas. Portanto... E então acrescentei mais uma layer, uma camada, para tornar ainda mais difícil a leitura das fotografias. Não vi que a coisa fosse muito gratuita, muito fácil. E então... Vocês aqui conseguem ver... Eu pintei uma layer com pó. Com cal. É gesso. Uma espécie de gesso. Que se chama Cray, na verdade. E depois com um pincel que se utiliza na pintura de vitrais. Que é o pincel unidor. Passei até ficar uma camada tão fina, tão fina, que podíamos ver através dela. Mas... Causa algum distúrbio. Alguma... Não se consegue ver completamente. É como se fosse um vidro fosfo. Se fosse um vidro... E então... Esta exposição teve muito público. Muito mesmo. Toda a lei inteira vem a peso. Posso-vos dizer que na inauguração tiveram mais de 500 pessoas. Foi assim mesmo uma coisa... Muito párvara. Mas ao mesmo tempo é... Trabalhar continuidade a isto. Nós estamos a trabalhar... De uma forma muito querta. As pessoas conhecem-se e querem perceber o que é que estás a falar. Do que é que estás a falar. Ou que proposta é que estás a apresentar. Que as contempla também a elas. E então tivemos coisas estranhíssimas. E isto foi... Nestes quadros aqui. Tivemos pessoas a abrir os quadros e a apagar... O... O creme. O creme. Para poderem ver melhor. E... Aconteceu também uma coisa muito estranha. Que havia uma senhora que me queria processar. Porque eu não estava a mostrar as fotografias como deve ser. Eu apenas estava a dar uma esperança. E eu disse... E quis falar com... Responsáveis da camera. Quis falar com quem quisesse. Pronto. A decisão era minha. E eu mostrava aquilo que me parecia a mostrar. E não estava a conhecer... Tinha todas as autorizações e mais algumas. E pronto. Correu tudo bem. Só para dizer que... Às vezes nós temos que enfrentar... E temos que estar preparados para... Enfrentar... Coisas que não esperamos. E não não dá. Somos muitas vezes... Muitas vezes... O foco da atenção. E o foco do julgamento popular. Quando fazemos coisas e as mostramos em público. Temos que estar minimamente também preparados para isso. Mas a maior parte das pessoas gostou muito de... Gostou muito e... Interagiu com a exposição. Trouxe também... Escreve-eiros que estavam por cima daqueles quadros pretos. Dos blackboards. Para se poder ver bem. E não fazer reflexos. E fiz este tipo de montagem. Criei esta coluna de bancos. Porque... Na altura... E já sei... Foi a última peça que eu fiz para esta exposição. E entrou... Nos últimos dois dias... Eu construí-a e coloquei-a lá. Porque... Como eu vos disse... No início... Tenho uma prática também muito política. Sou muito... Ativo e ativista. E na altura... Eu sabia... Que ia entrar um curador... Para... Para esta galeria... Com a qual eu não concordava... Porque já tínhamos tido... Uma experiência de curadoria... Muito boa... Anteriormente... E... E... Sabia que esta proposta... Que nos iriam... Impor... Não era a proposta que nós queríamos... Não era a proposta que precisávamos... Por este momento... E que era... Uma proposta... E esta minha posição... Era feita-se ao mesmo critério... De conhecimento... E então... Nós fizemos uma reunião... Constituímos... Um grupo de vários artistas... E chegámos... Junto do Instituto Municipal... E dissemos... Que não estávamos de acordo... Com... 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 O curador... Que nos ia ao impor... E não fomos mais recebidos... E... E... Esse curador entrou... E esta foi a última exposição... Que foi feita... Antes desse curador entrado... E então... Construí esta espécie... Pura de conhecimento... Que é feita... Com... Banco de laboratório... Para que a casa... Não fosse abaixo... E coloquei... Um pilar... Na esperança... Que ela... Que se estivesse a casa... E que a casa não fosse realmente a mais... Outra coisa... Que eu faço... É... Todas aquelas fotos... As pessoas ficavam... E muitas vezes... Tocavam por trás... Os incidentes... Tocavam... As imagens por trás... Iam tirando... A creia... Porque... Utilizam a creia... Para esconder... Mas também... Utilizam para revelar... Estas fotos... Foram impressas... No branco... Porque... Vocês sabem... Que as impressões... Normalmente... É... Sneak... É... O sien... Magento... O hiel... E o preto... E o branco... Não está lá... Então o branco... Eu dei esta camada... Com o creia... O que... Causa... Uma sensação muito estranha... Uma... Uma percepção muito estranha... Da fotografia... Porque parece que há uma... Que há uma ideia de pintura... Quando andamos atentamente... E conseguimos... Ficamos confusos... Fica uma volatura... Não... E fica com os corintes... E fica com... Fica assim... Uma coisa muito estranha... Que parece que há algum elemento de pintura... Qualquer... Que não consegues perceber... Então as pessoas... Vêm por trás... E diziam assim... Ficavam... 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 E eu deixava ficar... Claro... Faz parte... Ok... Depois fiz o desvio desver... Ou fiz também o desvio desver... Que foi aqui na... Que foi aqui na... Que foi aqui em Faro... No Teatro das Figuras... Onde trabalhei... Onde trabalhei... A partir do território também... Sobre... Sobre... Sobre o Algarve... E sobre ideias... De desaparecimento... De paisagem... E também trabalhei muito... Com volaturas... Com essa cri... E aqui... Já as coloquei... Para as proteger... Entre o vidro... Entre... O vidro de duplo... Aquele vidro que normalmente... Utilizam... O vidro de duplo das janelas... O vidro industrial... E comecei a utilizar... O vidro de duplo... Para proteger... O pó... E a cri... Isto é muito... É muito sensível... Se passarmos... Ou se passarmos o tempo... Todo esse trabalho... Desaparece... Então comecei... A utilizar... Algumas vezes... Para me interessar... O vidro de duplo... Que é uma coisa industrial... Para... Para proteger... É... Ficam... Três curiosos... Esperem... E oculto as imagens... Ou de parte das imagens... Ou dou atenção... A parte das imagens... E conforme... É... Que é muito tarde... A perceber... O... Como é que a cultura me dá... E depois... Ela cria... Esta espécie... Interdimensionabilidade... Porque estava no vidro da frente... E... São dois vidros... Uma coisa... Estudei... Vidro... Contemporâneo... Em Barcelona... E... Estive lá... Durante uns meses... E... Também... Na Granja de Santo Ialfonso... Perto de Segóvia... Que é... Que é... Que é o centro do vidro de Espanha... Portanto... Aprendi muita coisa... Sobre... Técnica do vidro... Aprendi mais do que... Que se calhar precisava... Sobre... Sobre... Trabalhava o vidro tecnicamente... Escultura... Pasta de vidro... Fusão... Pintura com edisalha... Portanto... Que ele chamava-se mesmo... Vidro contemporâneo... Vidro contemporâneo para a arquitetura... Eu... Frequentei lá uns meses... Essas... Pronto... Esses cursos... E... Resíduos apenas... Daquilo que é o conhecimento... Todo aquele conhecimento... Técnico... Que adquiri lá... Utilizo... Qualquer pessoa que podia fazer isto... O que guarda ainda... O pensamento sobre o material... A forma de pensar o material... E as vantagens que eu tenho... No conhecimento... Por exemplo... Á... Isto é uma técnica de aplicar a grisalha... Para quando queremos fazer uma cor uniforme... E eu transpus... Para... Utilizar concreto... Que é uma coisa... Não... Portanto... A técnica quase... Parece... De forma residual... Me interessa muito a questão técnica... Me interessa muito a que... Como é que posso utilizar... Algumas das memórias... Que retivo... Do conhecimento técnico... Que adquiri... Para expressar aquilo que me interessa... A exposição... Realidade aumentada... Esta foi ali... No Museu Municipal de Cefalo... Mas ali... Se encontram... Objetos em vinho... Objetos... Com vinho... Projetado... Encontram... Também... Vinhos... E... Fotografias... Projetadas... Com vinho... Com vinho... Realidade aumentada... Tive... Foi... Na altura da pandemia... Esta exposição teve muito poucos visitantes... Porque... Ainda estávamos... Foi na fase... Logo a seguir... De cima do confinamento... Foi mesmo... De cima do confinamento... Que esta exposição... Abriram... No dia a seguir... Foi montada... Durante... O confinamento... O que fez com que... Como que tivesse muito poucos visitantes O público não foi, o público não queria voltar a estar fechado Entre um museu e uma praia, a praia ganhou sempre Mas há uma exposição também que fala muito sobre este território E sobre os desafios que ele enfrenta Os desafios ambientais, políticos e culturais Porque presenciei toda esta transformação E continua presencial E essa é a minha vivência neste território Que eu escolhi viver, que eu escolhi ficar Porque seria também mais fácil, enquanto artista visual Ter rumado a outros territórios Ou por exemplo ter ficado em Barcelona Teria sido mais fácil porque tinha tido mais visibilidade Mas desde sempre que soube, desde muito cedo Havia muitas coisas que eu sabia que não fazia ideia O que é que seria como artista Já esgotado, não fazia ideia Só sabia o que é que não queria ser Mas não sabia o que é que queria ser Mas desde cedo Mas desde cedo eu soube que este era um lugar do mundo Que sou muito feliz no Algarve Que gosto muito de estar perto da minha família Gosto muito de estar perto destes lugares que eu admiro E que me fascinam cada vez que regresso a eles Só que as coisas daqui não aconteciam como eu gostava que acontecessem Então voltamos à parte do início Que é ok, vamos fazer as coisas acontecerem E então trabalhei sobre estas questões Muito sobre a observação Do que é que estava a acontecer E da fragilidade Da nossa fragilidade Enquanto social E económica Então fiz esta espécie de jogo Que aqui está a ser Que era um tipo uma roeta Mas ela não tem a vegas Porque não existe aquele pauzinho que diz Não quer calhar-se aqui Não, podes calhar em qualquer lado Ele é tão anáptico como isso E até Tem-se sempre Estas bipolaridades Estes momentos de Bipolares entre um banco alimentar Porque na altura estávamos a viver a pandemia E esta destruição foi reproduzida durante a pandemia E havia muita gente a passar mal De repente Pessoas que até Porque nossos artistas então Perdemos rendimentos Ninguém contratado Ou só que trabalha nas artes e na cultura E muita gente teve dificuldade Porque não tinha acesso A meios de subsistência E foram momentos muito difíceis para nós Então tudo isso Me fez pensar sobre estas questões E sobre esta E também Sobre a nossa condição Enquanto europeu E também Criando paralelismos com os refugiados Que tentavam mesmo assim ir para cá Para a Europa E então Coloquei Palavras ao termos como Banco alimentar de um lado E restaurante por meio do outro Coisas que encontramos no turismo E que encontramos também Lugares de carência E então É parecendo que vivemos tempos muito vítulados A qualquer momento Que o visto pode escambar E agora nesta guerra Acho que vai reafirmar tudo isto E então Tinha certo Um distinto característico Pode ser um votado Um navio de cruzeiro Então existe sempre esta Esta dupla Dupla intenção De... Nem sei como é que é de... Há uma certa Tentativa e acho que é só tentativa Porque não tem piada nenhuma De jogar com estas palavras Ou nestes conceitos E de nos fazer... Nos colocar momentos A pensar sobre eles Sobre qual é que é o nosso lugar Num jogo sem regras Esta exposição Andou muito a lado Desta questão da água Como é que também nós Encontramos neste território Que alimenta o turismo E ele é alimentado Por toda a água Que nós temos E toda a água Que nós não temos Portanto Todos os recursos Estão a ser Juntados Em prol do turismo E... 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 O que é que será deste lugar Daqui a uns tempos? Ah... Fotografei travessias Da Rio de Formosa E... Também as filmei Ah... Porque me parecem... Me pareciam assim Metáforas... Ah... Muito interessantes De aquilo que é Este atravessamento Do... 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 Cujo clínico É muito mais afetado Pelas alterações climáticas Do que o nosso Ainda o é Mas não quero dizer Que desde pouco tempo Não estejamos Onde Marrocos Por exemplo está Ah... Um... 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 Utilizei também o vidro, isto é um vidro cartural que é soprado Isto é um vidro cartural água E então o ficho é apenas projetado É um objeto encontrado, um objeto que não foi feito por um vidro Foi feito por uma tradição qualquer, que é uma tradição alemão ou francês Que faz vidros para outras tradições utilizadas em vitais E pareceu um vidro muito bonito E decidi mostrar este cheiro que deu Normalmente estes vidros vêm em placas grandes E eu decidi mostrar apenas a parte que me interessava A parte que eu gostar e que tinha as linhas e as curvas que me interessavam para esta exposição Estava apresentando este vidro no altar Que apresenta o telemóvel antigo Naquia daqueles muito antigos sobre teclas Como se ele fosse também uma relíquia, uma relíquia tecnológica E que apoia toda esta indústria da tecnologia e do turismo Hoje em dia é muito fácil nós viajarmos através da nossa tecnologia E então resolver voltar atrás E hoje em dia também acreditamos muito Existe uma enorme crença na tecnologia Há quem fale que estamos num período que é pós-natural Começamos a enfrentar este período Já nos distanciamos da natureza A maior parte de nós Já não tem contato com nenhuma paisagem que não tenha intervenção humana E então também este telefone chegou para essa chamada de atenção Para o tentativo Porque outra coisa nós enquanto artistas não podemos esperar Que as pessoas façam leitura que nós queremos das coisas Porque se deixarmos uma discussão aberta As pessoas vão acabar o discurso e vão conseguir o que quiserem Portanto, e temos que estar bem com isso E eu estou muito bem E ele de 5 a 5 minutos começava a vibrar Começava a reverberar E aparecia esta mensagem Antigamente aparecia nos telefones Como nós não tínhamos o nome dessa pessoa gravado Aparecia esta mensagem que era desconhecida chamar Então, este era o objeto que ocupava o altar Era uma projeção de 4 metros por 3 Era uma projeção enorme E tinha este telefone O que ocupava o lugar do altar E de 5 a 5 minutos começava a vibrar E aparecia a mensagem a piscar Desconhecida chamar Então, esta também é uma experiência que eu fiz Uma coisa que eu não faço ao mínimo quando utilizo há muito tempo Que é a pintura E isto é uma fotografia É um slide É um slide da Serra de Monchique E é um slide E é um slide Que através de um processo De colocá-lo Em unidade Ele Foi-se chamando E quase regressou Uma espécie de pintura E interessou-me também De trazer esta imagem para aqui Porque é uma desconstrução da fotografia E voltar a transformar a fotografia e a pintura Através de um processo que utiliza apenas A humidade e a água Que se quer Viva-lo dessa árvore É a parte de cima de Monchique Que não tem árvores E então toda esta paisagem seca Que se transforma Parece-se muito dura É prestado E a ideia de montanha Já quase desapareceu Eu acho que aqui tem um lugar A ideia de montanha Que quem a viu mesmo lá no lugar Porque como a imagem era grande Parecia que se perdia mais A ideia de montanha Parecia muito mais em pintura Todos nós temos originais Eu fiz a pintura Que foi a exposição que fiz A convite do Museu Nacional de Monach O Museu Nacional de Arte Contemporâneo E trabalhei num espaço de dispositivo Que já não existe Em Loulet Que era o Seacão E então este tipo Foi o museu que me deu para trabalhar Tinha que trabalhar sobre este princípio E porque eu sou um artista Que também trabalho com processos educativos Que cruzam arte A arte e educação Acharam que eu poderia responder De alguma forma A esta demanda E então Nasceu esta exposição Todos nascemos originais E um museu Fiz uma série de desenhos Fiz uma série de desenhos Em torno de... Já vamos falar sobre isso Já vos mostro Aqui coloquei estes quadros de serigrafia Que são... Vocês conhecem a serigrafia Que está através destes quadros Que são matrizes E nós através das matrizes conseguimos Repetir A mesma imagem Desses 50 Então Utilizei Estes quadros de serigrafia Como se eles fossem Uma espécie concessionária E onde Todos nos confessarmos De alguma forma Em que O autor É uma hipótese improvável Tudo é revisitação Esta Esta É também uma frase Tão provocadora Que eu resolvi introduzir Com a própria O título Que me deram para abordar E como Não podia ficar só Com o título Que me deram para abordar Eu tinha que... Eu achei que devia Responder De uma forma Igualmente provocadora E então Esta história com o autor É uma hipótese improvável Tudo é revisitação Isto dá para mim Mesmo discutirem Tal como Estou procurando Todas as posições que fizerem Esta peça Podem vê-la Em 1989 Não sei se já foram ver a exposição Que lá se encontram Neste momento Eu fiz questão de... Achei que seria uma boa ideia Voltar a mostrar esta peça Foi muito prazer fazer-me Que era uma antiga cuna de som Que encontrei E... Que é um objeto de... Reverboração Reverboração sonora Então transformei-o num... Objeto de... Reverboração visual Basicamente o que fiz foi Forrola por dentro de espelhos E... Quando olhamos através dele Toda a imagem se reverbera De... De forma infinita Ela reproduz E reproduz E reproduz E então... Está... Pode ser vista Na 209 E quando lá quiser Devem ir ver a exposição Que lá está Que é de... De ótimos artistas da região E eu tenho a sorte de fazer parte Dessa exposição E dando lá esta peça Como esta história aí da... 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 Da originalidade da cópia E... Já que foi também trabalhada por... Por outros artistas... Como... O nome de Joseph Cossut Eu também resolvi... Conhecer Joseph Cossut Ele apresentou a cadeira... A imagem da... A fotografia da cadeira... E a definição da cadeira... E eu aqui... O que fiz foi... Fazer uma apresentação De Joseph Cossut Sobre esta ideia também De originalidade da cópia... E... Apresentei uma planta... E... Fotografei a planta... E... Vim em vidro... E... Essa planta foi se transformando... Entre... Neste corredor... Onde apresentei as duas peças... Construí esta espécie... De portal... De escultura... Feita com... De um... 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 Deixar-lhes cair em cima de um vídeo, e depois, isto é mesmo pó E depois coloquei outra vídeo em cima, e coloquei um retor-projetor E havia aqui vários desenhos que podia trocar quando quisesse Podia experienciar os desenhos, e depois também colocar na mão do público Dar tranquilidade do que aquele desenho tinha Porque se as pessoas fizessem assim, deixava de abrir o desenho Estavam na mão deles esse cuidado que deveriam ter E muitas vezes utilizam o pó também como fora de criação E com esta metáfora de fragilidade Aqui também tem vários vídeos curvados que apresentei Eles têm a ver apenas com a questão do reflexo E em todo este processo comprei para mostrar os desenhos que fiz Aqueles desenhos que viram no início, não se parecem grandes Mas foi a primeira vez que normalmente trabalho com escalas grandes E aqui obriguei-me a fazer o contrário, porque eu desenhei estes desenhos que aparecem no início Tem aqui um projetor de slides, cada desenho foi feito em 2,5 cm por 2 cm Portanto, são desenhos de músculos, mas depois são mostrados em uma escala muito grande Eu desenhei-os com lupas e pinças e sei lá o quê São desenhos muito ligados, só veio muito tempo a fazê-los E foram 80 desenhos E é a cetátoa ou vidro? É, aqui é a cetátoa Ok, sim Ah, e aqui Num dos projetores que comprei para mostrar daqueles desenhos O projeto estava variado e fiquei chateado porque estava variado e lá dentro encontrei este slide Um slide dos anos 30 Depois andei a investigar, é um slide feito na Suíça nos anos 30 E é um slide que tem este formato quadrado, um formato completamente diferente dos outros Mas que cabem dentro dos outros slides E era feito em vidro E é pintado em vidro E normalmente era utilizado em discotecas E soube, depois mais tarde na investigação que fiz Que havia uma discoteca em Val de Louro que era Pantera Que utilizava este slide para que as parentes ficassem convintas e com um bom ambiente E então, resolvi que dentro desse projetor de slides já variado Havia este slide E é aquela coisa que eu vos disse Tal como encontrei o livro dos alunos de 82 e 83 Também este slide me veio parar Como que a que ia pertencer a esta exposição E realmente foi uma coisa que não pude entrar E eu não quis copiar este objeto Mas quis mostrá-lo E não acendeu o autor E criando toda essa discussão Ok, estás a mostrá-lo um objeto Que não és tu o autor E sim, estou Foi a exposição das mais difíceis que fiz até hoje Deu muita experiência a nível de produção e a nível de coletoria Foi feita a 240 metros de profundidade Foi um convite da Câmara Municipal do Olé Para participar num projeto que é o GeoPalos Que tem a ver com a candidatura do Olé Silves Alpefeira Que tem um determinado território que é o candidato a GeoPalos A GeoPalos Mundial da Unesco Então desafiá-lo para fazer esta exposição E quando apareceu a mina de sal Gema o Olé A 240 metros de profundidade Nunca é ser duas vidas É mesmo aqui Já que é para ir para o braço agora Portanto, 240 metros de profundidade Parecia-me uma ótima ideia E então nasceu esta exposição Com mais dois artistas A Cristina Henri E o João Gaiano Que é um artista de performance E construímos esta exposição em conjunto Que apresentámos durante dois meses A 240 metros de profundidade O público tinha acesso durante duas manhãs por semana E correu muito bem Porque a exposição esteve sempre cheia de gente Esteve sempre escutado do princípio ao fim O que foi muito bom E aqui resolvi trazer esta espécie de... Então, a mina de sal Gema existe porque ali existia um mar antigamente Há 280 milhões de anos atrás Existia um mar que era um mar de Tetris E esse mar... Com o tempo foi ficando E as camadas de terra foram-se sobrepondo E ele ficou a 230 metros de profundidade E esta espécie de fóssil do mar Fóssil do mar que existia E então lembrei-me de chamar o rosto do mar Porque é como... Quase como uma veste Um veste... Um assado... De um mar que antigamente existia E resolvi fazer a minha peça Eu tinha duas peças Era um vídeo em conjunto com a Crissini E era esta escultura Que é imensa... Tem uns 3 metros de altura E muitos metros de comprimento E eu represento uma cordilheira Com esta espécie de lua vermelha Eu quis novamente Que este mar Voltasse a encontrar Uma paisagem exterior Então foi... Foi o que tentei fazer Foi tentar transportar novamente E também um dos paisagens exterior E o contato com os astros Para esta profundidade Só um nível da sombra Foi outra peça que fiz Esta peça foi feita para a quarteira Uma escultura também E como outros dizem Na início de fotografia Relacionam-se muitas vezes com tudo o que faço E esta escultura também é um dispositivo óptico Como vocês podem ver Que reflete Nesta escultura eu fiz Pensar sobre como representar Quarteira E como representar... Sim, como representar quarteira Minha companheira É natural de quarteira Ou melhor É natural de Angola Mas... Vive... Há muitos anos em quarteira E minha sogra Também É de quarteira Mas esteve em Angola E depois voltou para quarteira Então... Eu percebi Através dos almoços De fim de semana Na casa da minha sogra Que... Que isso... Que a mesa da minha sogra Teria de ser uma forma De representar quarteira Porquê? Porque... Nós no fim de semana comemos a tipo Comida típica algaria O ovo cozido Com o regal com azeite Ou os carapalos alimados Não sei se conhecem Sabe o que é? Peixe cozido Com o algarilhado Com azeite Por outro lado E... No fim de semana seguinte Tínhamos cachupa Ou moamba Porque ela trouxe da África Também a cultura africana E... 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 Em quarteira Existe muito este cruzamento Entre a cultura africana E a cultura portuguesa E a cultura brasileira Que estão a fazer a cultura africana Portanto... E então... Os óleos essenciais para estas duas alimentações Serão o azeite E o... E o... Óleo de palma Óleo de dendê E... Numa das esculturas Ela tem óleo de palma E a outra tem óleo de dendê E resolveu criar dois novos horizontes Feitos com essas matérias Que são utilizadas na nossa mesa Que podem falar sobre esta... Ligação de culturas Que em quarteira É feita de uma forma muito natural E que... E que a abemesa da minha família É feita de forma muito natural Tem óleo de dendê Ou é apenas as cores a representarem? Não, não... Que eu a despejar Eu azeite lá também Ah, pronto... É mesmo... É mesmo azeite e óleo de palma E com a... Com a... A presença do sol Vai... Não a meter... Não... Não sabes... Tive o grão inteiro Ok... Retirei da mesma forma Com a mesma cor Porque esta escultura é efêmera É efêmera É que eu nunca percebi isso Sim... Ok... Sei que era... Na propaganda Permanente Pensei que era permanente Não, não... Foi uma escultura efêmer Aliás... Entra no plano de apoio às artes Depois já vos falarei Um pouco mais à frente Sei que já me estou a alongar muito Mas vou assim mais rapidamente Então foi mesmo feito com azeite E havia... Muitas pessoas a perguntar E a questionar O que é azeite? Mas o que é isso? É ele! É assim muito estranho Mas este material... Estes materiais... Eu também não sabia muito bem O que aqui ia acontecer Porque não tive tempo suficiente Para experimentar os materiais Para uma longa exposição solar Mas não há nada Como experimentarmos E... E logo assim... Vamos buscar Sim... E... Mas não queriam fundos? Não queriam nada? Nada, nada... Impecável... O azeite era bom Era calmo E... E o óleo de palma também Foi comparado Numa loja de alimentação No supermercado brasileiro Que existe em Quarteira E fui lá comprar As garfinhas de óleo E a cuca E... Pronto... Projetos educativos Eu trabalho muito em projetos educativos Como disse o Gênero no início Que cruzam a arte e educação Comecei em projetos aqui na região Feitos pela Direção General da Cultura Fui convidado para participar neles 10x10 Depois mais tarde Fui convidado a participar no 10x10 Da Gulbenkian Que foi um projeto que me deu Muita experiência E muito apoio Porque aprendi muito durante Durante todo este processo De proximidade com o Gulbenkian E com outros artistas Que trabalhavam também neste campo O cruzamento entre a arte e a educação Basicamente eu trabalho em sala de aula E o que tento fazer é Com três professores e três matérias curriculares diferentes Por exemplo este ano Tenho estado a trabalhar com filosofia Educação física e inglês A tentar cruzar a matéria curricular E juntar o processo de criação artística Para criar novas experiências nesta aula de aula Para que as aulas não sejam meramente expositivas Como na maior parte dos tempos é Que é o professor a evitar a matéria E os alunos a apontar E aqui tentamos ter um papel mais próximo E tentar criar momentos de publicidade e de partida Mesmo no ato de aprender Portanto cabe aos alunos também Ter um papel muito ativo No ato de devolver a aprendizagem E de colocar em diálogo as diferentes disciplinas É um projeto que tem corrido bastante bem Ele acabou no Globo Intinante entretanto Mas a Câmara Municipal do Leira nos últimos tempos Deu-lhe uma continuidade com uma nova nova página Artistas que trabalham nele Junto com uma artista desta contemporânea Que é a Sara Martins E às vezes cruzamos aquilo que é a nossa área conhecida E também também Estou ao lado da Artistas de Educação Programação e Coriadoria Ok Em 2021 fui convidado pela Câmara Municipal do Leira Para fazer este programa de apoio às artes Na sequência da pandemia E naquilo que vos disse Que os artistas ficaram um pouco sem chão E sem recursos financeiros A Câmara Municipal do Leira Decidiu também contribuir Para que os artistas tivessem mais possibilidades de expor E também de ter alguma remuneração Então, consegui começar a fazer encomendas de exposições E convidou-me para o programador E por acidente também como curador Deste conjunto de exposições Deste conjunto de exposições Que está na terceira edição este ano Temos trabalhado com muitos artistas Que frequentaram também Aqui a Universidade do Algarve Estas peças são da Tatilda Que é uma jovem artista também Que neste momento está a residir no Porto E frequentou aqui esta escola Ou foi lá fazer o mestrado E tem ficado por lá A Milita do Algarve também está aqui presente E esta peça é dela E é um convite de ser adorado no Ler Que é uma peça de... Foi uma peça de grande emoção A Milita está aqui E que também foi e é vossa colega Que também voltou e está cá a estudar novamente Estas peças são da Cristina Henrique Então fizemos esta espécie de programação De proximidade com artistas Da região Primeiramente do Conselho de Algarve Foi o primeiro ciclo Foram artistas do Conselho de Algarve Este é o Nau que é de Quarteira Também estudou aqui E trabalha mais ligado à street art Depois no segundo ciclo Já nos estendemos ao Algarve E neste terceiro ciclo já estamos a incorporar Artistas que... Que são de fórum Mas que de alguma forma se relacionam com o Algarve Como por exemplo O Edgar do Algarve Que aqui está também Recentemente tive uma exposição Neste espaço aqui De Convento de 70 anos Alguns de vocês tiveram a oportunidade de visitar em Sul? Não sei se está aqui Não sei se está aqui alguém que foi lá A turma que foi lá não sei se foi o primeiro ano São aqueles momentos Então se quiseram visitar a exposição do Algarve E da Patrícia Esteve até há muito pouco tempo Isto é o Nau Aqui é o Vasco Nascimento Vasco Parum Que é o nome artístico dele O nome do Ian Arvason Também são dois artistas Do Alé E que frequentaram A Universidade do Algarve Este curso E aqui é o Ruben Gonçalves Também Não sei se conhecem E este espaço também Já não existe Este espaço dispositivo Que é o Secal Infelizmente ficou pelo caminho E pronto Associativismo Cultural Eu sou associado a 209 Com muito orgulho E recentemente Criei também em Lulé A Associação Alfeio Sou Presidente da Associação Alfeio E Sou uma das associações Que fazem muita falta deste território Para criar precisamente Esse momento O dia a seguir à Universidade Porque vai haver um dia Que vocês vão ficar Órfãos da Universidade Hoje em dia tem toda a atenção Do Sean Do Pedro Cabral Santo Da Susana Essa atenção Vai-se acabar de um dia para o outro Neste momento São eles que vão atrás de vocês Para virem as vossas coisas E vai haver um momento Que é o dia a seguir São vocês que têm que Sair e ir à luta Para poder mostrar as vossas coisas E isso vai acontecer Então penso que Que no Algarve Uma das soluções que podemos criar Com consciência De tudo isso Porque passamos pelo mesmo São este tipo de associações Que tentam de alguma forma Dar apoio aos artistas de cá Aos que saem de cá E proporcionando experiências positivas As primeiras experiências positivas E da residência A 289 tem um programa Que é o Como é que se chama? O Programa Project Room Project Room Que muitos de vós não têm a ter visto Os jovens artistas Fazer falar a sua primeira exposição E que é isso, é muito importante Dar visibilidade e ter estes espaços E a Alfaia o que faz também É criarmos uma residência Que é aberta a artistas de cá De alguma forma Que se tenham relacionado com o Algarve Ou com este curso E temos uma residência Dedicada e apoiada A estes artistas E que depois proporcionamos Um mês de acompanhamento E uma exposição No final de todo De todo esse processo É um processo que é sempre acompanhado As dormidas são fornecidas Pela Câmara Municipal do Alé Os residentes são Têm um FII Pago pela Alfaia Para poderem desenvolver esse trabalho E poderem sobreviver Durante esse mês de residência do Alé Poderem alimentar e poderem comprar materiais E são tudo coisas que temos que ser nós a criar E que só existem também com a vossa participação Outra coisa que quero aqui dizer é A vossa participação para que estes lugares existam Quero dizer para um pequeno Alfaia É muito importante A Alfaia abriu em Outubro do ano passado Tivemos uma primeira exposição Que neste momento E por motivos Menos felizes Me formamos muito Que foi o desaparecimento do Manuel Batista E onde quisemos abrir com esta Mostra temporal alargada Da prática artística no Algarve O Manuel Batista Tinha 86 anos nessa altura E o Rodrigo Rosa Foi o outro artista convidado para esta exposição Tinha 25 anos Acabar-se de fazer 2 dias antes da exposição abrir Os dois foram bolseiros da Rua Íntimos Os dois tinham ambições maiores do próprio lugar Ou tinham Como no caso de Manuel Batista Que é um artista Que está apresentado em todas as coleções portuguesas E o Rodrigo Rosa é um jovem com 25 anos Que está a fazer o seu trajeto E é um jovem ambicioso E que não tem medo de ir à luta E de procurar o seu lugar no mundo No mundo da arte No difícil mundo da arte E que estudou cá também Foi um colega No curso de Artes Visuais Aqui vemos as peças do Manuel Batista Que é de Rosa e Amarela E esta aqui é do Rodrigo Rosa E o que tentámos fazer nesta exposição Como há decoratorial Foi tentar apagar o tempo Um tempo óbvio Entre a produção artística dos dois artistas Tentar torná-la menos óbvia Tentar torná-la menos óbvia Então foi feita uma determinada escolha Nos objetos Porque esta é a diferença Esta já é outra instituição Foi com a pedagogia do David Reveres E com artistas nacionais e internacionais Trabalhamos muito com artistas jovens E com artistas que são emergentes E aqui podem vir uma peça coletiva Tivemos aqui a Inês Neto dos Santos Que é uma artista que trabalha com o processo de instrumento do SAR Como ideia de comunidade Ela apresenta este tipo de mesas E depois dentro de alguns períodos da exposição Ela ativa a sua peça E partilha o pão que faz E as bebidas que faz Através dos processos de experimentação Com o público E dá a possibilidade de gente A provar e a falar com ela sobre o seu processo artístico Aqui está a mesa Já depois de uma vina ativada Enquanto natureza quase morta Porque dentro destes reuniões existe vida Está a formatação a acontecer Portanto uma natureza semia morta Ou com vida Aqui é uma artista que é Annie Schulz Neste momento também está a expor É alemã e está a expor Nas galerias municipais do Porto E temos também sempre um artista do Algarve Neste caso nesta exposição Foi o Paulo Serro Que é aqui de Faro Que é um artista que trabalha muito Nas questões do design E o design é o seu mínimo Preferindo Mas não é o que está na imagem? Não Exato Isto aqui já são imagens da residência Uma das residências Temos duas residências por ano Uma por convite Que é uma residência curatorial e artística Convidamos quatro artistas Dois da região e dois de fora da região Para se criar essas sinergias E um curador Um jovem curador emergente Também para acompanhar o processo de trabalho Que dura um mês Também organizamos palestras E acompanhamentos com outros curadores Que vêm outros curadores já mais experientes Como a Filipe Oliveira Da Casa da Cerca E da Câmara Municipal de Almada Que programa esses espaços E que vai também acompanhar os artistas E também dar palestras Falar com o público sobre a sua prática curatorial E programática Teve também Teve também Guarda Neves Que é diretora de uma escola do Porto É também curadora É saísta Tivemos também Marina Falkidis Que foi a curadora grega escolhida Para fazer a curadoria da Feira Da Arco de Madrid deste ano Passou Os residentes visitam vários pontos do Olé Aqui estão a visitar a mina E passam quatro semanas A viver sob o mesmo teto Em quartos diferentes Mas no Palacinho Malouro e no Olé E a explorar o território E a explorar também A explorar linguagens Para uma futura exposição Esta exposição Vai abrir dia 28 de Junho Na Galeria Espírito Santo em Olé Portanto eles tiveram Um mês de trabalho intensivo Presencial e depois seis meses Para produzir o trabalho à distância Com o acompanhamento desse curador Que foi do Dito Reyes E esta é a cara com que ficam Os nossos residentes É a cara de esperto É o que cá encontram É o Dom Silvio Que é Que vive neste momento em França E também tem um espaço de residencias artísticas Em França E a Adriana João Que é de Portimão E que é Que é uma das artistas do Algarve Nesta residência Na Alfaia também temos os serviços educativos Recebemos muito público escolar Trabalhamos com três agrupamentos neste momento Quatro, quatro agrupamentos E na última exposição Recebemos onze turmas Que é assim Já um grande Grande feito Receberam-se turmas E fazer os serviços educativos adequados A cada faixa etária Que é uma coisa que nós Queremos muito é esta Participar na criação de públicos Que nós consideramos Essenciais para que haja um desenvolvimento cultural Sustentado no Algarve E que E que assista a tudo que nós temos para mostrar E que contribua também Então este é o logo da Alfaia Estamos no Instagram Alfaia da Ficora.org Que elas nos querem seguir E querem perceber o que é a nossa programação constante Pedra, papel, tesoura Vai ser a nossa próxima exposição Abre no dia 5 de Maio Às 18 horas Estão todos já convidados E vai ter a curadoria de uma jovem curadora Que é Rita Noir também E promissora E depois tem uma quantidade enorme de artistas Também jovens artistas emergentes que ela escolheu E agora vamos ter a Inês Viegas de Oliveira Que é de Tavila É uma das exigências que nós fazemos sempre ao decorador É que coloca-a logo Portanto já sabem 5 de Maio às 18 da tarde Às 18 horas Aparecem na Alfaia Que são todos muito bem-vindos Se quiserem fazer perguntas A questão da impressão do vinho é feita por si ou é a demanda de fazer? Vou passando este vídeo Que foi um vídeo que eu mostrei recentemente pela minha filanálise de cerveja Na minha filanálise de cerveja E que chama-se o Saint Sérpio Mafalda E a Mafalda é a nossa heroína Isto é quase como uma narrativa Demorei muito tempo até conseguir fazer este vídeo Levei 2 anos desde que observei este fenómeno Até que consegui captar o momento que queria O conhecimento que eu tenho sobre a geografia da região me ajudou bastante E o conhecimento que tenho enquanto ser vista sobre os ventos e as marés Me ajudou bastante A conseguir colocar a câmera no sítio certo Na altura da maré certa E com o vento que eu sabia que não ia aumentar nesse dia Portanto, levei 2 anos até conseguir encontrar o momento certo para conseguir fazer este vídeo E ele vai passando, porque ele tem 12 minutos E é nesta espécie de tradizia E ele ao fundo Estes tênis vão se desmontando E há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo Ele é um... Ele é um pouco sarcástico Mas ao mesmo tempo muito metafórico Deixana já está ali a fazer as perguntas, mas eu... Tiveste uma pergunta... Eu tive uma pergunta... Eu vou já a ela Era só para fazer esta introdução para eu estar a passar enquanto nós falamos Há impressões que sou eu que faço Por exemplo, naquela exposição de O Desver Que havia umas imagens dentro de uma vitrine Eu não consigo fazer impressões muito grandes Então, quando são impressões grandes Eu mando fazer fora Mando fazer em... Casas de publicidade Que têm esse tipo de maquinaria Todas as têm Neste momento no Algarve Acho que sou algum daquele Ali perto do patacão Ali para trás Eu não recordo o nome Antes era na vinulocóstea Eles se imprimiam diretamente sobre o vidro Com uma máquina És de grande dimensão São assim Coisas pequenas Se eu que faço Tenho uma máquina E aquilo vai mesmo a alta temperatura E essas ficam mesmo Para sempre no vidro Para apanhar sol Calor Mas só consigo fazer até à 4 E as que manda fazer Tem essa durabilidade? Ou não? Não É material publicitário Apesar de hoje em dia Já haver muitas garantias de durabilidade durante muitos anos E há muitos artistas que trabalham com essas técnicas E artistas que são muito conhecidos No destritado Como o Filipe Pantone Não sei se conhece Eu utilizo essas técnicas de impressão Também o que eu utilizo também Uma pergunta Só para ter uma ideia Quanto é que pode custar a minha impressão em A4? Só para ter uma ideia de preços para todos A minha impressão é A4 Eu por acaso não faço... Não sei dizer Mas não é assim tão caro como pensam Não Porque aquilo Na verdade Aquilo é uma impressão quase normal Pagam talvez o facto da máquina ser um pouco diferente E ela ser um tabuleiro E imprimir em cima Mas não é assim tão proibitivo como possam imaginar O vidro é comprado à parte O vidro é comprado à parte O vidro é comprado à parte Sim, vocês não têm o vidro, vocês levam o vidro E eu levo uma imagem já tratada Já passada para SMIC O que é SMIC? Então Há duas salvas das imagens que nos serão dadas a ver pela tecnologia Os EPs são RGB Como estás a produzir uma imagem de um ecrã É vermelho, que é red, green e blue São as três cores que eu tinha E com essas cores Vês todas as cores Ok? Ou imprimires É com quatro cores No cian, no gênero No amarelo No preto E a partir dessas quatro cores Traduz-te para tudo Para todo o espectro Lúmino Todo o espectro Que coisa que possas Que possas querer Mas tens de fazer essa tradução Que é RGB Que é o que te aparece no ecrã Não é assim Como é que se faz? A gente tem algum programa? O Photoshop O Photoshop O Photoshop O Photoshop É gravado a seguir Claro Tu tens feito a seguir Ok Naquela O Acetomar Sim O Acetomar O Acetomar A Boa Vermelha Era um vidro? Ou era uma projeção? Era um vidro projetado Ok Eu cortei um bocadinho de vidro também De vidro de catedral Com artesão de figuras Para fazer parte de um vidro de vidro E coloquei dentro de um projetor de catedral E projetei com uma lente muito grande Que eu comprei também no e-bay Para projetores de catedral De catedral de catedral Antigos Então permite-me projetar grandes sustentas E sim Era vidro direto dentro do projeto de catedral E o negócio que estava imprimido é doido E para o computador de vidros assim Um erro de chicop lógico Se manda-se fazer nas vidreiras não é? Porque está o… Sim Eu consigo fazer isso Eu tenho… Mas tenho meu recorte para fazer isso Poder no vidro de vidro Sim Mas nas vidreiras consegues fazer isso Qual é a sua opinião de como deveria ser a educação nas artes? Como é que deveria ser a educação nas artes? Eu acho que... Eu acho que tem que haver duas vertentes. Uma delas que é trabalhar cada aluno quase individualmente e aqui faz-se muito isso. Para ajudar para que esse aluno descubra as suas potencialidades e o seu lugar. E isso penso que é muito importante e nestas contas sim. Por outro lado, penso que tem que haver um ensino teórico exigente. Porque vocês vão ter que estar sempre, durante vocês, a defender o vosso trabalho. Vão ter que estar sempre a defendê-lo. Porque ele vai ser sempre... Nós quando nos expomos... Os artistas quando se expõem, ou quando expõem, ou quando fazem uma obra de arte pública... Por exemplo, podem fazer o maior mamaracho... O maior... O edifício mais estúpido e mais mal desenhado que vai durante gerações... Assombrar o nosso espectro comum da paisagem. Mas se um artista fizer uma escultura que o público entenda... O arquiteto que desenhou o edifício nunca vai ser julgado. Enquanto o artista que fizer essa obra que não vai ser bem recebido pelo público... Vai ser quase que aprendejado. Publicamente. É uma metáfora, mas não é bem assim. A nível mesmo de redes sociais. E posso partilhar convosco. Esta escultura que eu coloquei em corteiro... Foi colocada no ano de eleições. Foi colocada no ano de eleições. De quê? Estas escutas foram temporárias. Portanto, eleições autárquicas a acontecer... Por todo lado e a acontecer em Loué. Convidaram-me a mim... Para fazer neste momento quente... E para ter a coragem de apresentar uma obra pública... Ainda temporária nesta altura. Vocês não imaginam... A capacidade e as... As costas que têm que ter... Para aguentar... Toda a crítica que vos é dirigida. E para isso têm que estar bem preparados. Têm que estar bem preparados... A nível de conhecimento... A nível psicológico... É necessário ter essa força. E perceberem que... O que estão a fazer... Terem a certeza que o que estão a fazer... É honesto. Portanto, não tenham dúvidas quanto àquilo. Aquilo que deram a vir... Vocês estão bem com aquilo. E são assim que conseguem defender bem. Portanto... É necessário que... Que essa... Que essa aprendizagem... Teórica... Seja... Bem consolidada... E seja bem exigente... Para poder em qualquer altura... Defender o vosso trabalho. Em qualquer linha... Tem que ler muito. O que é? É uma coisa que vos aconselhe. Porque... A cultura vai pela leitura. O impado de cultura vai pela leitura. E não há outra forma. Não há... Não há... оротos, APT-Mis, não há... É assim. Vocês têm mesmo que saber. Aquilo é sempre um atalho, E ele funciona melhor... Quanto melhor vocês souberem. Quanto mais vocês souberam, como dizem. Portanto, eu penso que entre aquilo que é um indivíduo e aquilo que é o conhecimento, aquilo que é a história da arte, aquilo que é a estética e aquilo que são essas ferramentas que vos podem ajudar a defender bem o vosso trabalho.